Dizem-nos que para o dia de São Valentim, o André encheu balões cor-de-rosa e vermelhos para cada divisão da casa. Os pares ordenados indicam quantos balões cor-de-rosa e quantos balões vermelhos, respectivamente, estavam em cada divisão. Portanto, temos balões cor-de-rosa, temos balões vermelhos, respectivamente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que em cada um destes pares ordenados, na primeira coordenada vai estar o número de balões cor-de-rosa numa certa divisão e na segunda coordenada vai estar o número de balões vermelhos nessa mesma divisão. E temos aqui um par ordenado para a sala de estar, outro para a sala de jantar e outro para a cozinha. E agora perguntam-nos qual dos gráficos indica corretamente o número de balões em cada divisão. Escolhe uma das opções. Então, temos aqui vários gráficos, temos aqui vários referenciais e nestes referenciais estão representados certos pontos. Estes pontos, em princípio, têm a ver aqui com estes pares ordenados. A questão é em qual destes referenciais é que estão realmente representados aqui estes três pares ordenados. Então, vamos observar aqui o primeiro gráfico. Aqui neste gráfico, nós temos aqui um referencial, portanto, temos aqui o eixo dos x's, temos aqui o eixo dos y's e depois temos aqui três pontos representados. Que pontos são estes? Quais é que serão as coordenadas destes três pontos? Será que correspondem aqui a estes três pares ordenados? Então, por exemplo, este ponto aqui, quais é que são as coordenadas deste ponto? Bom, a coordenada x é o 8. Reparem, aqui o x está no valor 8. Depois, o y está no valor 9. Então, este ponto aqui corresponde a um par ordenado de coordenadas 8,9. Vamos ver este. Este aqui, reparem, este aqui, a coordenada x, está aqui entre, exatamente a meio, entre o 8 e o 12. Entre o 8 e o 12 vão quatro valores. Portanto, aqui a meio, nós vamos ter o 10. Aqui, a coordenada x vai ser 10 e depois a coordenada y vai ser 15. Aqui, este ponto vai ter coordenada x, reparem, 16, mais dois valores vai ser 18. 18 vai ser a coordenada x e depois a coordenada y vai ser também 18. Então, temos aqui três pares ordenados representados por estes pontos e estes pares ordenados têm estas coordenadas. Temos aqui o par 18,18, que está aqui, sim. Depois, temos aqui o par 10,15. E aqui temos o par 15,10. É diferente. Este par ordenado representa 15 balões cor-de-rosa e 10 vermelhos. Este aqui representaria 10 cor-de-rosa e 15 vermelhos. Portanto, esta opção aqui não é correta. Vamos ver este caso. Aqui temos o par ordenado 9,8. x igual a 9, y igual a 8. Depois, temos aqui o par ordenado 15,15. Aqui vai estar exatamente a meio entre 8 e 12, ou seja, 15,10. 15,10. E, finalmente, aqui 18. Reparem, 16 mais 2 vai ser também 18. Temos aqui 18 em x e 18 em y. 18,18. E aqui está. 18,18 está aqui. 15,10 está aqui. E, finalmente, o par ordenado 9,8 está aqui. Esta aqui é a resposta correta. Já encontramos a resposta correta. Ainda aqui temos mais um gráfico, mas este não será certamente a resposta correta. Podemos ver aqui, por exemplo, este ponto que tem coordenadas 9,18. E, reparem que 9,18 não é nenhum destes pares ordenados. Portanto, a resposta correta é a B.